Subseção 3ª. Vedações em terrenos. Artigo 70. Para os terrenos edificados, será facultativa a construção de muros de fechamento em suas divisas. Artigo 71. Os muros de divisas laterais fora da faixa de afastamento obrigatório para logradouros, e os muros das divisas de fundos poderão ter, no máximo, 2,00 metros, 2 metros, de altura em relação ao nível natural do terreno, podendo ser complementados por gradis até a altura total de 3,00 metros, 3 metros. Parágrafo único. Nos afastamentos obrigatórios para logradouros públicos, os muros obedecerão a s-limitações contidas nas leis de zoneamento, uso e ocupação do solo vigentes. Artigo 72. Fica vedada a construção de pórticos e outros elementos que impossibilitem a entrada de veículos de mudanças, de bombeiros e dos demais usos emergenciais em atividades de grande porte que reúnam público, tais, como, hospitais, centros comerciais, de serviços e de lazer, universidades, indústrias, estádios, ginásios cobertos, centros de convenções, clubes, loteamentos, condomínios residenciais unifamiliares, condomínios residenciais multifamiliares, e barra ou outros usos similares. Parágrafo 1º. A largura mínima útil dos portões de entrada nesses imóveis, será de 3,50 metros, e a altura livre sob quaisquer pórticos, vergas ou marquises situadas sobre estas passagens, será de 4,30 metros. Parágrafo 2º. Em casos excepcionais de projetos de reforma e barra ou ampliações, que não seja possível atender ao parágrafo anterior, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina deverá ser consultado.